Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E ó, no e-mail que tá vindo aqui, nós vamos falar sobre quando você se envolve com uma pessoa que já é comprometida, mas você não sabia que ela era comprometida, e depois você continua se envolvendo com essa pessoa, e você vai se envolvendo cada vez mais, e como reconhecer, na verdade, quais são as características que essa pessoa tem. Por que você considera que você é prisioneiro dessa pessoa? Por que você considera que você não consegue se libertar dela? Por que você continua conectado nessa pessoa que, na verdade, tá se sentindo, tá se achando, tá se achando? Vamos acompanhar? Roda a vinheta! E vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Olá, André. Eu descobri seu canal há pouco tempo e já estou viciada nos seus vídeos. Tu é demais. Parabéns. Ô, minha querida, muito obrigado, viu? Então, eu tenho 21 anos e estou ficando com um rapaz, mas nós já temos uma história de quase dois anos. Nos conhecemos na internet em março de 2014. Conversamos bastante e, com apenas duas semanas, resolvemos nos encontrar. Nos conhecemos pessoalmente e ficamos. Continuamos isso durante cinco meses e, em agosto de 2014, eu descobri pelo Facebook que ele estava noivo. Eita! Que sem vergonha! Quase entrei numa deprê. Não fiz escândalo, não contei pra noiva dele. Fui até ele e ele afirmou tudo. E disse que não me contou antes, porque a intenção dele, no início, era só ficar. Mas acabou se envolvendo sentimentalmente comigo. Tá? Ou seja, a intenção dele, no início, era só te usar pra ser um lanchinho dele. Essa era a intenção dele. Entende? O cara já é noivo, mas ficou de conversinha com você na internet. Por quê? Porque, ah, eu só vou dar mais uma puladinha de cerca, como eu já posso ter feito tantas e tantas outras vezes, não é verdade? Só pra dar uma variadinha no cardápio. Entende? Pô, sacanagem, né? Os dias foram passando e eu me esfriei de vez com ele e me afastei, sem pôr um ponto final ou me despedir. No fim de 2014, ele terminou esse noivado e, em janeiro de 2015, começou a namorar outra moça. Às vezes, eu entrava no perfil dele, mas com o tempo, perdi esse hábito. O tempo passou e eu comecei a sentir saudades. E acabei mandando mensagem pra ele no final de agosto de 2015. Ele ficou super feliz quando viu minha mensagem, me respondeu super bem e já tinha terminado esse relacionamento que ele havia começado em janeiro. Só que eu estava morando em outra cidade e só iria voltar pra cidade dele e minha cidade, Natal, em janeiro. Durante esse tempo, enquanto eu estava longe, quatro meses, mantivemos contato. Ele disse que queria voltar a ficar comigo. Falava que gostava de mim, que queria até ter algo mais sério comigo. Conversávamos todos os dias, mesmo eu estando em outra cidade. Ah, tá, ele queria ter algo mais sério com você. Tá, beleza, você acreditou. Porque quando você descobriu que ele tinha noiva, né, ele, depois, quando ele terminou com a noiva, ele começou a namorar outra. Então, por aí você vê, ele estava saindo com você, falou que se envolveu sentimentalmente com você, que ele achava que vocês iam só ficar. E ele se envolveu sentimentalmente com a outra também. Só que a outra deve ter sido mais incisiva. Então, na hora que ele terminou com a noiva, ele ficou com a outra. Ou seja, é um galinha. Galinha. A gente dá pra reconhecer galinha de longe, meu bem. Você já escuta os cacarejos delas, né? O cocoricó. Cocoricó. Você já escuta de longe, você percebe. Não adianta, tem alguns sinais que a gente já detecta. Galinha, galinha. No dia 4 de janeiro eu voltei e marcamos de nos encontrar no dia 8. Nos encontramos e fomos matar a saudade daquele jeito, sabe? Do jeito que ele mais queria, né, minha querida? Então, rolou. Mas no momento eu fiquei um pouco chateada, porque eu queria ir a um shopping, conversar, até porque já tinha quase um ano e meio que não nos víamos. Fiquei até um pouco fechada com ele naquele dia por causa disso. Enfim, mas passou e transamos muito. Dois dias depois ele começou a agir estranho e dizer que estava desanimado comigo, porque eu fui muito fria com ele nesse nosso primeiro encontro. começou a falar coisas do tipo, quero ficar um tempo sozinho. Claro, meu bem, agora, ó, ele já conseguiu o que ele queria, ó. Agora quer ficar sozinho. Sozinho uma ova, né? Sozinho. Aqui, ó. Sozinho. Só quero ficar, nada sério. Eu pedi mais uma chance para me redimir e tratá-lo melhor. Nos encontramos de novo no dia 20. Fomos ao shopping, almoçamos. Enquanto voltávamos para casa, ele me disse que ainda gostava da ex, aquela de 2014, a primeira, e que talvez voltaria para ela. Ok, me conformei e fiquei decidida que o deixaria de lado. Mas ele fica falando umas coisas para mim, que quer ficar comigo, que até se casaria comigo, mas que quer estabelecer umas condições. Confesso que eu fico até curiosa com essas condições. E que se ele desse uma chance de verdade, eu seguraria. Meu bem, cai fora. Cai fora desse canalha. Sabe qual você é essas condições? Olha, você fica curiosa quais são essas condições? Essas condições é ele poder aprontar. É ele ter uma vida, você entendeu? Livre. Enquanto você fica aí sujeita a ele. E ele feito um sultão, não é? Com sete, oito mulheres, entendeu? São essas as condições que ele vai impor a você. Porque ele já viu que você está na dele. Ele viu que você está aí. Que você faz, que você passa tanto tempo. Você manda mensagem, você isso, aquilo. Você descobriu que ele era um galinho e ainda assim veio atrás. Então, quer dizer, agora ele pode pôr as condições que ele quiser. Porque ele viu que você está aí, ó. Mas, ao mesmo tempo, eu queria ter forças para dizer não quero mais, me esquece. Meu bem, eu queria ter força, não. É só a hora que eu enxergo tudo o que está acontecendo. Então, não é? Eu queria ter força. Eu tenho força. Quem disse que a outra pessoa é a minha kriptonita, que então suga todas as minhas forças, as minhas energias, e eu não consigo dizer não. Vou dizer não, sim. Porque a pessoa tem todas as características que correspondem a um relacionamento que vai ser relacionamento ruim. A não ser que isso não me incomode. Se isso não me incomodar, não é? Eu vou aceitar as condições dele, porque ah, eu também vou fazer. E depois outra, eu não vou me envolver. Cuidado. Essa história de não vou me envolver, tudo começou assim, não é? Então, ele é mentiroso. Então, não é que ah, eu queria ter força. Eu vou ter força. Aí é a hora que eu olho para a situação, olho todas as características, e percebo. Não. Ele pode ser delícia, gostoso, sexo maravilhoso. Ai, que delícia. Ui, que delícia. Que fantástico. Beleza. Nossa, sexo maravilhoso, não sei o que. Mas ele é um cachorro sem vergonha, ordinário. Então, eu, hein? Deus me livre, credo. Me envolver com esse galinha. Ah, tá achando o quê? Eu, hein? Imagina, meu bem. Sexo bom a gente encontra depois, mais pra frente. Quem disse que esse aqui é o único, né? É o único que vai saber bater certinho lá? Bater na trave? Bater lá no lugar certinho? Não é não, meu bem. Imagina, vou encontrar muitos outros. Eita, que... Marco. Só que aí é que tá. A gente absolutiza uma pessoa. A gente absolutiza uma situação. Entende? É por isso que depois a gente se reduz a ela. A gente torna ela absoluta. Se ela é absoluta, nós nos reduzimos diante dela. Fico à mercê dessa indecisão dele, esperando que ele decida com quem vai ficar. Olha que... Mas é um rei, né? Unidunite. Salameminguê. Minha mãe mandou escolher. Vou ficar com você. Né? Ah... Me poupe, não. Olha o poder que a gente dá pra uma pessoa. E se acha, né? A pessoa se acha... Uau! Eu tenho uma areia aos meus pés. Deixa eu ver. Minha mãe mandou eu bater nessa daqui. Mas como eu sou teimoso, eu escolho essa daqui. Vem você agora. Você é a sorteada. Parece que aqueles shows em que o cantor então seleciona uma fã lá do meio. Dentre milhares. Uma vai subir pra dançar com ele. E ela chora enquanto ela dança com ele. Ela se descabela. Vem o segurança depois pra tirar. Ela esperneia. E ele me disse que está pensando, pois também gosta de mim. E disse que no próximo encontro vai me dar uma resposta. Eu já o amo. Não sei o que fazer. Ah, você já o ama. Então, você quer realmente desenvolver amor por quem tem esse tipo de atitude? Só faça essa pergunta pra você mesma. Eu realmente quero desenvolver amor por quem tem esse tipo de atitude? Isso vai ser saudável pra mim? Não pensa nisso pelo amor de Deus. Aliás, gente, quem está passando por término de relacionamento, está tendo muita dificuldade. Aqui na descrição do vídeo tem um treinamento que eu fiz. São cinco horas de treinamento, é pra colocar conhecimento, é pra colocar reflexão sobre o que é, de fato, um término de relacionamento. E como você pode adquirir os meios racionais pra entender todo esse funcionamento e pra evitar esse tipo de situação aqui, pelo amor de Deus. Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa no Instagram. Me acompanhe lá. Se curtiu, dê um like. Divulgue com as pessoas que você gosta, no seu grupo de WhatsApp. Enfim, muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E aí